Os brechós estão em alta aqui em Belo Horizonte com as vendas movimentando lojas físicas e digitais também. Além de mais baratas, as peças de segunda mão também são uma alternativa sustentável. Peças únicas que já marcaram gerações. Hoje elas estão disponíveis para dar um toque especial nos looks. Tem gente que adora garimpar os brechós e sempre visita as lojas com peças vintage. No início o preço era o mais atrativo, mas isso mudou. Você pode ter uma calça jeans, uma camisa simples, mas de repente você pega um lenço, coloca um lenço, coloca um anel ou uma pulseira, muda totalmente o seu visual. E as peças de brechó tem chamado cada vez mais atenção das gerações Y e Z. Uma pesquisa feita pela Global Data mostrou que 45% dos jovens se recusam a comprar de marcas varejistas não sustentáveis. Carla conta que de 2021 para 2022 as vendas aumentaram 15%. Hoje em dia aumentou muito a demanda dos brechós. Hoje tem o virtual, físico e a gente agregou mais também essa geração Z, por causa da moda dos anos 80, 90 que veio forte demais. Essa economista afirma que os brechós são importantes para a economia e sustentabilidade. Estima-se que 90% dos brechós pertencem a microempreendedores individuais. Então são pessoas de baixa renda que estão tendo um ganho, uma renda adicional, às vezes até a renda única, através dos brechós. E isso também poupa muito o meio ambiente. E isso também poupa muito o meio ambiente.